Imaginemos só se Machado de Assis e José de Alencar reaparecessem no Rio de Janeiro hoje, em 2023. Imaginamos que eles estão na Rua do Ouvidor, andando pelo centro da cidade, e como que horrorizados eles veriam o centro do Rio de Janeiro dos dias de hoje. É um pouco desse fascinante livro de Sérgio Rodrigues, A Vida Futura. Provavelmente um romance histórico totalmente diferente, porque é um romance histórico que ao invés de um enredo que se desdobra no passado, tem um tema do passado que se desdobra no presente. É algo de inverter a cabeça de qualquer um que leia. Pois bem, Machado de Assis e José de Alencar têm a notícia de que os seus livros, os seus textos, estão sendo alterados. Razão pela qual, então, eles resolvem descer para a terra, para ver o que estava acontecendo. E quando aqui chegam, eles, de uma certa maneira, percebem o modo como são recepcionados nos dias de hoje. É um livro que tem como pano de fundo o tema do cancelamento. É um livro que tem como pano de fundo o modo como as obras são recebidas ao longo dos anos e ao longo dos tempos. E é provavelmente um dos livros mais importantes sobre a realidade do Rio de Janeiro, indiscutivelmente a nossa capital cultural. Está aqui, então, A Vida Futura, editado pela Companhia das Letras, de Sérgio Rodrigues, que nós já conhecíamos de um outro grande livro, que é o Dreamle.